Temos uma semana movimentada nesse canal de quadrinhos. O plano hoje é gravar a primeira metade do checklist desse mês, que acabou atrasando e tudo mais, e ele vai ter que ficar em duas partes, inclusive. Nesse primeiro vídeo eu vou falar da DC, que é um quadrinho só, na verdade, e algumas outras coisas aqui mais aleatórias, e no outro vídeo eu vou falar de Marvel e mais alguns outros lançamentos. Primeiro lançamento, o Você é um Babaca Bernardo, que eu vou te falar que foi um gibi que me pegou. Eu cheguei ali três vezes e parece que cada lida eu via mais detalhes na narrativa. Ele tem uma história simples sobre um cara que tem problemas com realização no trabalho, ele tem uma rotina muito específica, tanto é que a rotina chega a se confundir nos quadros. Eu achei bem legal a forma que o Alexandre Lourenço retratou isso, que quase é um quadrinho nacional, lançado pela editora Amino. Mas enfim, então o Bernardo tem esses problemas no trabalho, até que ele encontra uma menina e a vida dele vai mudar. Até aí é uma história batida, nada demais, mas como eu falei, o mais interessante é a forma que ele conta essa história. Primeiro tem essa metáfora visual dele, é o personagem que ele está sem cabeça, porque ele está sempre pensando numa coisa de fora, e também a questão dos quadros. Vocês podem ver que tanto o estilo de arte, como a forma que os desenhos se distribuem na página, são bem diferentes. Mas é algo assim, assustador. Tudo comunica na página, tudo. Tu tem essas páginas, por exemplo, com muito espaço em branco, mas elas, na verdade, estão comunicando coisas relacionadas à história. Nossa, assim, se lançasse um dia um filme de Você é um Babaca Bernardo, eu não veria. Porque isso aqui é feito para ser quadrinho, sabe? Ele pega toda a linguagem dos quadrinhos e consegue usar ao máximo para te passar uma experiência. Me lembrou um pouco, assim, na questão narrativa, o Astéreus Pólip do David Maszuccelli, porque também é um quadrinho que usa muito bem a mídia quadrinho, sabe? Enfim, tá aí um lançamento bacana, que possivelmente tu vai ver em várias listas de melhores do ano, porque acho que vale a pena dar uma lida no Você é um Babaca Bernardo. Essa semana eu também li o Charas D, Contos de As Mil e Uma Noites, do Sérgio Toppe, que é basicamente um monstro, cara. Se você não conhece, Sérgio Toppe é um desenhista italiano, que lamentavelmente já faleceu, mas o cara é... Ah, ele era de outro planeta. Esse é o álbum de estreia da editora Figura, e já começou com o pé direito, porque fazia, opa, 40 anos, que não sei a nada do top no Brasil, entre 30 e 40 anos. Enfim, é uma injustiça, assim, porque eu fui pesquisar sobre ele, mais detalhes, e também lendo o quadrinho dele, que eu tava muito curioso, e tu vê, assim, a infinidade de artistas que se inspiraram no trabalho desse cara. Tem Bill Sinkiewicz, Walter Simonson, o próprio Sean Murphy, que é um nome mais atual. Enfim, o cara era um monstro. A forma que ele ocupa a página dos quadrinhos é uma coisa assustadora, assim, mesmo que tu não entenda muito de arte, eu não sou um profundo entendedor, mas comparando com outros artistas, fica evidente o quanto esse cara é sobrenatural, sabe? O jeito que ele usa o espaço em branco, a forma que ele não usa quadros, em grande parte das vezes, ele usa elementos do cenário, ele também, às vezes, faz um... ele mescla o cenário com os personagens, é simplesmente lindo, assim, tudo bem detalhado. Aqui a gente tem uma adaptação pra quadrinhos do Dia As Mil e Uma Noites, uma das obras mais importantes da história da humanidade, e onde a gente tem a Xerazade, que é uma garota que ela tem que contar histórias para um rei todas as noites, senão ele vai matá-la, né? Se ela não conseguir contar uma história interessante. Sendo bem sucinto, seria sobre isso a história. Enfim, outro quadrinho que tu vai ver em várias listas de melhores do ano, né? Porque, enfim, Sérgio Top tem que estar nessas listas, é um lançamento muito aguardado, sob certo aspecto. Essa semana eu também li o Pedra e Pau, do Peter Kuper, que é um quadrinista bem conhecido nos Estados Unidos, inclusive ele vem pra CCXP esse ano, no caso ele vai lançar isso aqui, pela... acho que é pela Marsupial, que é o Ruínas, que é um quadrinho que ganhou o Eisner, acho que ano passado ou esse ano, não. É esse ano, se não me engano foi esse ano mesmo. Eu ainda não li o Ruínas em si, quero ler essa semana pra poder comentar, enfim, né, já que vai sair nesse CCXP, mas a Carol leu, sim, a Carol devorou, é um quadrinho bem grosso e adorou. Mas voltando ao Pau e Pedra, como é que eu vou dizer? É basicamente uma história que é universal, sabe? Ela pode ser aplicada pra qualquer civilização do mundo e vai te deixar um pouco assustado e possivelmente pensativo. É um gibis sem falas, com poucas palavras, mas com, como se diz, né, com muito a dizer, né? Trata sobre... Ele saiu originalmente em 2004, e trata sobre ganância, sede de poder, opressão. Na termo a gente vê basicamente uma sociedade se formando, através desse ser de pedra, ele acaba virando um rei opressor, e aí ele vai entrar em contato com outras civilizações, e aí a partir daí tu vai vendo uma história que se repete ao longo de toda a história da humanidade. Eu gostei bastante, sabe? É bem interessante, assim, a sutileza do quadrinho, ele não ter falas, mas ele te passar mensagens tão incríveis, assim, como o poder pode subir a cabeça do ser humano. Ah, ele tem páginas coloridas, tá? Dá uma olhada aqui na arte dele. Eu gosto bastante, sabe? Ela tem uns traços bem grossos, e todas as cenas são bem impactantes e tudo. Esse mês eu também li o Magda, que é o lançamento da Companhia das Letras, acho que do mês passado, onde a gente tem uma personagem vivendo num mundo apocalíptico cheio de zumbis, e ela tem uma peculiaridade, ela divide o corpo com uma criatura que parece meio que um baratão. Aqui, ó, pode dar uma olhada, né? Enfim, é basicamente isso o foco da história, mas eu não gostei, tá? Esse foi um gibi que eu não curti esse mês, poderia entrar na lista dos piores do mês, na minha opinião. Assim, primeiro que a narrativa, ela não traz nada de novo ao gênero. É um quadrinho que vai te lembrar filmes como A Experiência, que na verdade é até um bom exemplo. E na época que eu tava lendo, eu também tava terminando O Parasite, que é um mangá bem legal, que trata mais ou menos sobre a mesma coisa, né? Tu tem um ser habitando o corpo de um ser humano, mas, nossa, O Parasite, ele tá décadas à frente, né? Porque ele trata muito melhor essa questão da sobrevivência e tudo, das ações da criatura serem ou não justificáveis pra comer os seres humanos, né? Porque aqui a Magda, ela tem fome, né? Ela tem que devorar seres humanos, na verdade, ela acaba devorando os zumbis, né? Já que é um apocalipse. Enfim, mas é um quadrinho que ele tem uma arte que provavelmente é propositalmente feia e grotesca, certamente pra dar o clima da trama, mas eu não gostei, sabe? Acho que tem um limite o quanto tu pode ser gortesco ao ponto de parecer um desenho mal finalizado, sabe? Também, como eu falei, ela é uma história de ação, assim, que não traz absolutamente nada de novo pro gênero, não. Foi um quadrinho que quando eu terminei eu fiquei com aquela sensação de, putz, eu já vi isso em outro lugar, sabe? Então, foi uma perda de tempo. Mas um gibizinho bacana também que eu li foi o shampoo que tá saindo pela Panini em parceria com o Stout Club, sendo que o segundo volume do shampoo, do Roger Cruz, sai na CCXPDC, sim, em dezembro. Esse é um quadrinho que tinha sido lançado originalmente em 2010, um trabalho autoral do Roger Cruz e que, enfim, tá sendo relançado agora por conta do segundo volume. Eu sou um cara meio certinho, sabe? Eu vou te falar, sério, eu sou nerd, assumidamente nerd, sou professora de matemática, o que poderia ser mais nerd que um cara que gosta de quadrinhos e matemática? Eu só não gosto tanto de videogame. Se eu gostasse mais de videogame, eu seria o estereótipo perfeito. Então, histórias sobre sexo, drogas, rock, me chamam a atenção, sabe? Porque eu tô meio que vendo uma coisa que eu não compreendo. E o Xampu, ele trata justamente sobre isso. São uns sete contos, se eu não me engano, com histórias ambientadas em São Paulo, nos anos 80, cheias de traição, garotas, drogas, bebedeiras, noites muito loucas, rock, pessoas vestindo um estilo bem legal. Eu peguei um pouco dessa época, na verdade. Sobre certo aspecto, foi uma leitura um pouco triste, porque ela te mostra que essa geração acabou, sabe? Não dá pra continuar vivendo nela e insistindo. Tem que, sabe, evoluir, move on. Mas é bem legal, sabe? Eu acho que ele consegue retratar bem a geração que ele quer retratar, né? No final dos anos 80, começo dos anos 90. E a arte do Roger Cruz é uma coisa única, assim, eu espero que ele siga esse nível de detalhamento no volume 2, porque isso aqui é espetacular. Tu para pra ver os quadros, tem pequenos detalhezinhos em cada cantinho da página que acabam contando uma historinha, ou ampliam detalhe do que já tá acontecendo na trama principal. Enfim, shampoo, sexo, droga, shampoo que errou, se tu gosta disso, tá aqui um quadrinho legal. E pra terminar, esse vídeo tem Eagle Moss, sim, esse quadrinho da Mulher Maravilha, o Paraíso Perdido, que saiu recentemente e que eu já tinha uma parte dele aqui no Paraíso Perdido da Abril, que saiu numa edição única. Essa aqui é uma parte da fase do Phil Gimenez pela Mulher Maravilha, que saiu lá por 2000, 2001, e eu vou te falar que fiquei um pouco perdido. Eu não tenho muito conhecimento da Mulher Maravilha, dos personagens coadjuvantes, eu não sou um profundo conhecedor da mitologia da personagem e, caraca, tem muita coisa aqui muito específica, sabe, que não deu pra eu acompanhar. No caso, o Encadernado se divide em dois, né, a primeira parte, ela trata sobre os deuses do Olimpo tomando o controle dos vilões de Gotham e a Mulher Maravilha enfrentando eles, e não só a Mulher Maravilha, né, ah, dá uma olhada na arte do Phil Gimenez, né, o cara, ele reproduz o traço do Jorge Pérez, né, fase dos anos 80, da Mulher Maravilha, e, nossa, é lindo, muito lindo. Só que eu acho que, às vezes, ele fica meio truncado, sabe, ele não deixa a ação seguir muito. Ah, olha só aqui, Coringa, né, dominado por um deus e tudo, eu não lembro qual é o deus porque faz um tempo que eu li o quadrinho. Mas, enfim, a primeira trama eu achei bobinha, sabe, essa ideia dos deuses entrar na mente dos vilões, ter uma resolução previsível, e parece que toda a história era só pra Mulher Maravilha chegar no final e dar um toque no Batman. Quem leu sabe qual é o toque que ela deu. Já a segunda, que seria o Paraíso Perdido, que, como eu comentei, saiu também pela Abril, né, separadamente, já é uma história muito mais legal, né, a gente tem várias facções de Amazonas se enfrentando numa guerra civil por conta de divergência de interesses, e basicamente é isso. Eu poderia ter aproveitado esse encadernado melhor? Poderia, porque me faltou muito conhecimento, mesmo com as explicações que tem aqui no começo, eu me senti boiando em alguns momentos, o que eu acho que faz parte, né, cara, essa coleção da Ego Moss, ela pega momentos bacanas de vários personagens, essa história, o Paraíso Perdido é uma hiper aclamada da Mulher Maravilha, tudo, tem várias listas de melhores histórias da personagem, mas é aquilo, né, nem tudo dá pra tu simplesmente sair lendo e não ler o começo da fase, talvez tenha sido uma falha da Ego Moss ou falha minha por não conhecer. E era isso, aguardem a segunda parte desse videozinho com mais quadrinhos, tem o Área Cinzenta, tem Choques Futuristas, tem Marvel, Star Wars, tem o Berserk, Repeteco, Berserk eu não sei se eu vou falar porque eu preciso reler o volume porque faz tempo que eu li. Enfim, era isso, tá? Tô com o Borinho, foi um prazer e até a próxima parte. Tchau.